Cara, um dia a Gabi tinha que cantar É um triceratops Só isso, porque como era meio cantado Meio falado, então tinha essas coisas É um triceratops E aí ela falava, é um triceratops Triceratops? Aí eu, não, meu amor, o acento tá no ar É um triceratops É um triceratops Cara, te juro Fomos umas 20, velho Quando entra na cabeça é difícil, né? Aí eu falei pro técnico Falei, cara, se ela errar igual Eu vou embora Bem-vindos ao Corte do Barba O canal oficial de cortes do Barbacast Assiste esse vídeo até o final Que eu tenho certeza que você vai gostar Não deixe de se inscrever no canal Ativar as notificações, deixar o like E comentar o que você tá achando desse vídeo Além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo Uma vez Foi muito engraçado isso Eu tava dirigindo E aí tinha uma dubladora Que tava da meio dia e meia Às 13 E às 13 a gente ia almoçar E aí Ela Dublaria três pontinhas, né? Três personagens pequenos O terceiro Chamava Menina de Regata Rosa Aí, ó A Neltal Ou Lupe, como se diz no Rio Neltal Você faz a Menina de Regata Rosa Aí ela ensaiou uma vez Pediu pra ver de novo Ensaiou outra vez Pediu pra ver de novo Aí já virei pro técnico Espumando, né, cara? Como assim? O nome do personagem é Menina de Regata Rosa Tem uma velha de marrom Tem uma Criança de preto Só tem uma Menina de Regata Rosa Como é que ela tá ensaiando Na pessoa errada? Esse dia E o pessoal depois ria tanto Foi o assunto do almoço Porque ela atrasou o nosso horário E tipo Porra É a garota de rega Não podia ser Não era mulher 1, mulher 2, mulher 3 Que aí ela podia se confundir Meu Deus Esse dia Teve uma vez também Que eu Ah, tem várias Vixe Uma vez que eu fiquei nervoso Essa eu não lembro com quem foi E aí a pessoa errou lá alguma coisa E eu tava com a caneta na mão, né? Aí eu Pô, eu taquei a caneta assim A caneta ricocheteou pra tudo Quando tu foi lá Foi a cara do meu técnico Ai, caramba, cara Aí eu Pô, desculpa, cara Passei uma semana Precisando de desculpa Porque eu lembrava Pô, meu Caramba, foi mal, cara Teve uma vez Ah, teve uma vez muito boa A Gabi Milani Que Que já dubla há bastante tempo É uma excelente dubladora e tal Ela gravava comigo Uma série chamada Wonder Pets Os super fofos Eram três bichinhos Uma tartaruguinha Um patinho E um Coelhinho Não, coelhinho não Da Índia Um porquinho da Índia Eles viviam num aquário Numa escola Pré-escolar Então quando acabava a aula Eles saiam do aquário Pra salvar Animais Salvar situações E tal E era uma opereta Então era fala música Fala música Fala música Fala cantada Era o tempo inteiro Era um Puta trampo Eu que fazia Adaptava tudo E eram três crianças Que dublavam De oito, nove anos E a Gabi Era uma das crianças Uma das crianças Era o Daniel Garcia Que é a Gloria Groove Ah, caramba E aí, cara Um dia A Gabi tinha que cantar É um triceratops Só isso Porque como era meio cantado Meio falado Então tinha essas coisas É um triceratops E aí ela falava É um triceratops Triceratops Aí eu Não, meu amor O acento tá no ar É um triceratops É um triceratops Cara, te juro Ficou umas vinte Quando entra na cabeça É difícil, né Aí eu falei pro técnico Falei, cara Se ela errar igual Eu vou embora Porque era uma criança Vou fazer o quê? Não vou nem dar bronca, né Se ela errar igual Eu vou embora Gabi É um triceratops Repete comigo Ela é um triceratops De novo É um triceratops Beleza, vamos gravar, vamos É um triceratops Catei minhas coisas Fui embora Aí liguei pra dona do estúdio Do carro, né Oi Sei o quê Sabe, sabe Porque assim A gente gravava Acho que era cinco episódios O bloco era de cinco episódios Demorava um mês Dentro do estúdio Pra gravar os cinco episódios Caramba É, demorava bastante Aí eu falei pra ela Sabe esse bloco Não sei o quê Ela, ah, ah Então Vai demorar trinta dias Ela, é Vai demorar trinta e um Porque eu acabei de ir embora Eu matava aquela menina Ela, calma, Wendel Calma, que aconteceu Depois eu te conto Só tô te contando Que vai atrasar um dia E aí, dia seguinte A Gabi de novo Ai, vamos lá Vamos lá Vamos Lembra, lembra Então vamos lá Pode gravar? Pode É um triceratops Seu filho Era falta de concentração E aí ela conta essa história rindo O técnico também não falou Ah, ele ficou bravo, foi embora Ele falou Ah, putz Aconteceu um problema É o problema mesmo Mas era você É, o problema era você Mas foi Essa é uma das histórias engraçadas Cara, isso é legal demais A gente tava conversando Aqui em off, né Antes de começar a resenha online Sobre a fusão, né Gabigol, Bruno Henrique Tem a imagem aí? Bota aí na tela, cara E tipo Quando você vê Esse tipo de coisa acontecendo Pô É o personagem É você Eles não veem